Salve, salve rapaziada, como é que tamo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui hoje no meu apartamento Hoje vai ser um vídeo muito especial Essas são imagens de uma Nova York do passado 1911, 110 anos atrás Era basicamente um outro mundo E nem se imaginava como iria se tornar Essas imagens eu achei no Youtube e são as mais antigas de Nova York E no vídeo de hoje fomos pra rua comparar como estão alguns pontos 110 anos depois Mas o vídeo de hoje vai ser uma comparação com a Nova York do passado E a Nova York de hoje, tá ligado? Então tipo, basicamente eu peguei essas filmagens antigas de 1910 Tem 110 anos, tá ligado? Fui lá primeiro pro Battery Park Pra fazer uma filmagem ali daquele rio, daquela parte de Manhattan Onde dá pra ver a Estátua da Liberdade Vocês viram, a Estátua da Liberdade é velha, hein, mano? 110 anos, ela tá lá, de pé, moleque A filmagem não levei uma lente tão longa assim pra pegá-la de perto Mas deu pra vocês verem ela aí Mudou muita coisa, né, mano? Pra falar a verdade, nessa região O que muda é que a gente consegue ver Que as pessoas, elas se vestem de um jeito diferente E elas agem de um jeito diferente na frente da câmera A câmera hoje é um negócio normal As pessoas passam na frente da câmera e nem ligam Antigamente as pessoas passavam e olhavam assim, tiravam chapéu Outra coisa, as pessoas usavam chapéu Todo homem usava chapéu naquela época, né? Mas enfim Fui lá pro Battery Park Tirei a... fiz lá uma parte da estátua do cara Um cara chamado Erickson, né? Eu vi lá no vídeo De 1910 que tinha uma estátua de um rapaz chamado Erickson E eu procurei lá no lugar e eu achei Mas eu acho que eles moveram a estátua de lugar Porque não é possível que aquele mesmo lugar mudou tanto assim Eu achei que era dentro do parque Mas a estátua tá do lado de fora, né? Legal de ver é que Nova York Só que ela cresce, ela expande Ela muda, né? Só que ela ainda assim mantém traços Principalmente nos prédios, né? A cara dos prédios é uma cara muito antiga ainda Alguns, né? Não todos Mas a arquitetura antiga ainda é muito forte em Nova York Depois de lá, eu subi Fui lá pra Brooklyn Bridge A ponte do Brooklyn, né? Também achei algumas cenas nesse vídeo Na ponte do Brooklyn A ponte do Brooklyn mudou Acho que uma coisa que mudou Que eu vi nesse vídeo antigo É que passava trem, né? Hoje em dia não passa mais trem na Brooklyn Bridge Mas a estrutura dela continua mais ou menos a mesma, né? Vocês estão vendo por vocês mesmos aí Mas enfim, né? Depois de lá da Brooklyn Bridge Eu fui... Pra onde que eu fui? Eu fui pro Flatiron E é muito interessante que eu achei uma ruazinha O Flatiron é aquele prédio que parece um pedaço, né? Um pedaço de pizza Só que ele tá em construção, infelizmente Então 2021 é o ano que o... Em 2020 também o Flatiron tava em construção, né? Então não dá pra ver ele direito Mas eu filmei basicamente nos lugares que eu vi lá no vídeo, né? Mudou bastante coisa no quesito de passava bondinho na rua Hoje em dia não tem mais bondinho passando em Nova York, né? Eu filmei um prédio na 5ª avenida Que... Ele foi demolido Eu fui lá no endereço E o prédio não tava mais lá Tava um terrenão, assim, né? Então demoliram o prédio Mas vocês conseguem ver que É basicamente aquela região É a região, né? Só mudou muita coisa ao redor É... A região do Flatiron também mudou pra caramba Tem o parque ali, né? Mas enfim Depois vocês vão dar uma olhada lá no vídeo Um gringo que postou aí O vídeo completo, né? Das cenas de Nova York antiga Não achei nenhuma cena de Times Square É... Muito difícil identificar também Tem muitas cenas nesse vídeo, né? Pra comparar Eu primeiro tenho que saber onde é Então algumas eu pude ver, por exemplo, o endereço O endereço tava, tipo... Um cantinho Dava pra ver e tal Como a imagem é muito ruim É difícil de ver Teve outros ali que não tinha como saber Porque uma coisa que mudou em Nova York Nesses 110 anos É que em Manhattan tinha trem suspenso Por cima E hoje em dia não tem mais, né? Não tem trem suspenso em Manhattan mais Porque não tem cabimento A cidade é muito cheia E tem que ser tudo subterrâneo, né? Então na terceira avenida Tinha muitos trens elevados, né? E hoje em dia Tudo aqui em Manhattan é completamente subterrâneo Não sei quando você vai lá pra Washington Heights Quando você começa a subir Bem pra cima lá de Manhattan Mas a Manhattan que a gente conhece Que é tipo Meio que do Central Park pra baixo Até um pouquinho mais em cima ainda Upper East e Upper West Side Harlem também É tudo subterrâneo Não tem mais metrô elevado Um exemplo disso é o Parque Highline, né? O Highline Park É um parque Que fica lá no West Village Highline é basicamente uma... Eles reciclaram os trilhos elevados Que estavam em Manhattan Em vez de eles destruir Como eles fizeram com os outros Da terceira avenida Eles reciclaram e fizeram um parque suspenso Um parque elevado Pra as pessoas caminharem Sentar Observar o dia a dia Assim, né? Comer e tal É... E ficou bem original, né? Eu já fui lá algumas vezes Highline Park Eu recomendo aí Quem nunca veio pra Nova York Tem que ir pro Highline Park alguma vez Eu tenho até que fazer uma live lá Mas é isso Esse vídeo eu quis trazer pra vocês Um pouco da Nova York antiga, né? É... Trazer um pouco dessa comparação A paisagem mudou completamente, né? Se você for ver 110 anos, né? É muito tempo assim Pra ter mudado absurdamente Como mudou É... Não tem nenhum vídeo da Times Square Naquela época Porque a Times Square Não era muito bem a Times Square, né? Tem... Se você pesquisar no YouTube Você acha a Times Square De 1970 1980 É... Vou até fazer uma comparação assim Mas de 1910 Não tem nada da Times Square É... Mas eu espero que você tenha gostado Quem quiser ver mais conteúdo de Nova York Me segue no Instagram Não só sobre Nova York, né? O Instagram é da minha vida pessoal Mas eu moro em Nova York Então vai ter muita coisa sobre Nova York Mas é isso, rapaziada Espero que você tenha gostado Tamo junto Valeu, é nóis Fui Valeu, game Take me out with the crowd Buy me some peanuts And Cracker Jack I don't care If I never get back Let me room Ril-roo Bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, 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 bye Obrigado.